Hoje é noite das bruxas, demônios e viaturas Vulto sombras na fenômbra, aparecem ante as ruas Tão vazias e escuras, que corrompem mente pura Sonhos dos seus pesadelos, hoje é noite do psicopô Olhando da sua janela, vai ter espalhaço nessa casa Você nem sonharia em ver sua filha degolada Em pouco tempo parecia mais uma cena macabra Machadada na cabeça, em seguida várias facadas Outro corpo no esquema, esse aqui já foi pro saco A voltagem só, a mente, tudo sangue, vai pro ralo Estilo familiar, mensal, sua morte, eu desabafo O tempo que cura tudo, as vozinhas que me falaram Máscara na cara, machado na mão Seu corpo vai pro chão, seu corpo vai pro chão Máscara na cara, machado na mão Seu corpo vai pro chão, seu corpo em um caixão Máscara na cara, machado na mão Seu corpo vai pro chão, seu corpo vai pro chão Máscara na cara, machado na mão Seu corpo vai pro chão, seu corpo em um caixão Machado na sua mão, se prepare pra ação Mais mentes hipnotizadas procurando salvação Seus corpos caem no chão, momentos de comoção Se tornam tão corriqueiros, outro corpo em um caixão Outra noite, por que não? Desse jeito leva os dias como se fossem os últimos A última batida, o acidente de repente se torna a sua saída Uma questão ao pensamento, suicida, homicida O seu rosto desfigurado representa essa tormenta Fantasia é só um dia, não é a semana inteira E de semana em semana, de segunda a sexta-feira Vestindo a máscara da morte, abraçado a caveira Sangue de ser tomado, corpos que ficam gelados Natureza representa tudo que se tem passada Lua cheia, noite negra, assinaste esse contato Com a máscara no rosto, vaga amaldiçoada Lua cheia, noite negra, assinaste esse contato Com a máscara no rosto, vaga amaldiçoada Lua cheia, noite negra, assinaste esse contato Com a máscara no rosto, vaga amaldiçoada Máscara na cara, machado na mão Seu corpo vai pro chão, não tem o coração Pega sua hipocrisia, pega sua ingratidão Enfia ela na sua brinda, vagabunda vacilão Machado na mão, se prepare pra ação Eu te conto um segredo, hoje não tem salvação Mais mentes teleguiadas, seguindo uma direção Direto pra um abismo, sem controle ou reação Outra noite, por que não? Hoje é a noite das bruxas, hoje é a noite da morte Noite dos psicopotas, encarnado mais macabro Michael Myers, Halloween Perfurando uma abóbora em seu rosto sem ter fim Diretor de um filme, Stuff, só preciso disso Vestindo essa máscara, aponto pro sacrifício Curadeira, uma câmera é tudo o que eu preciso Melodia pode ter gravada e pita os seus gritos jarada da morte Prêmio Só preciso disso, gravada hein, dá pelo de vendo seus vídeos, cara da morte Tchau